Ah Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei mais, virei protagonista Luz, câmera, ação, mais um filme em cá Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei mais, virei protagonista Luz, câmera, ação, mais um filme em cartaz Sem saber já era estrela Cês fingem bem, achar que sabem atuar Faz fofoca, só não me obrigaturar Destaque até nas telas, festival de cana, estou lá Talvez bem mais do que eu chegaria Nós alcançaria um dia Quem diria, fiz meu trampo noite e dia Não caí de paraquedas, várias queda e correria Eu sei, sei que no meu lugar cês se mataria Porta-voz de sonho contabilizando o ganho Instruindo um rebanho pra poder mostrar o tamanho Protagonista Assunto de todas revistas Tipo voando alto e hoje de vista Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei mais, virei protagonista Luz, câmera, ação, mais um filme em cartaz Talvez bem mais do que eu deveria Longe demais pra voltar atrás Filmei mais, virei protagonista Luz, câmera, ação, mais um filme em cartaz Fode, bebe, fuma, foda-se quem me filma Reality show, gangistas do Instagram Fode, bebe, fuma, foda-se então me filma Bem-vindo ao show de Truma na versão de uma vilã Fode, bebe, fuma, foda-se quem me filma Reality show, gangistas do Instagram Fode, bebe, fuma, foda-se então me filma Bem-vindo ao show de Truma na versão de uma vilã